Fala galera alinhada na EA Sports, daqui a pouquinho, bola rolando no City of Manchester Stadium. Eu sou Gustavo Villani, vamos ter o prazer de contar todos os lances pra vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Hoje na sua tela, vale três pontos, fase de grupos da UEFA Champions League, é Manchester City e Paris Saint-Germain. Um dia muito importante, é o início da fase de grupos da UEFA Champions League e ninguém vai querer deixar pontos pelo caminho, porque o tiro é curto, seis rodadas pra se classificar. Fase de grupos, dia de estreia pro PSG na UEFA Champions League. Vamos relembrar 2017, primeiro jogo do Neymar na Champions com a cabeça do PSG, Caio. Foi estreia com goleada, 5 a 0 contra o Celtic fora de casa, com direito a gol do Neymar pra abrir o placar. Está na tela a escalação do Manchester City, Ederson no gol, cancela ou entra, com Walker nas laterais. Verdardo Silva começa com De Bruyne pelo meio e pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol, Kimpembe está pronto pra jogar com Marquinhos no miolo da defesa. Verratti aparece com o Guerreiro no meio campo. Ainda tem empate no comando do ataque. O City of Manchester Stadium não deu muita sorte na primeira partida da temporada 2019-2020 pro Manchester City. Terminou apenas o jogo empatado com o Tottenham. Em compensação, Vilani, um pouquinho mais tarde, a torcida pôde presenciar um 8 a 0 em cima do Watford. Só pra você ter uma ideia, do rolo compressor, aos 15 do primeiro tempo, já estava 4. Para na marcação, o cruzamento está bloqueado. De Bruyne, escanteio batido. Gabriel Jesus é o que a fazer. Gol! Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol, pra abrir o placar. Vai sair do empate. Guilhame bater. Acaba com o perigo. Segue com a bola no ataque. Gol! Pra deixar tudo igual no placar, pra empatar. O Caio! A movimentação pra fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente...